Fala galera, Oliver aqui passando pra falar um negócio com vocês. Então, eu tive muito trabalho, muito trabalho pra editar esses dois vídeos aqui. Fiquei a madrugada inteira editando. E eu queria que vocês deixassem um feedback aí nos comentários o que vocês acharam dos dois vídeos. E é isso, me sigam nas redes sociais. Valeu, falou, forte abraço. Nossa, esse cara é horrível, cara. Olha, velho. Eu amo a minha. Eu amo a minha. Eu amo a minha. Tá bom. E aí E aí